E aí turma, nesse vídeo eu vou estar montando um PC Gamer custo-benefício Então vai ser um PC Gamer o mais barato possível que eu conseguir aqui montar usando as peças E vai ser um PC Gamer, turma, baseado na família AMD Eu já fiz um vídeo aqui no canal montando um PC Gamer baseado na família Intel Vou deixar aí na descrição ou no comentário fixado o link para esse vídeo se vocês quiserem ver E aqui turma, eu estou separando as peças mais baratas E no outro vídeo eu notei que o pessoal reclamou que eu não falei de teclado, mouse, essas coisas Nesse vídeo eu vou estar abordando também, embora não seja essencial Às vezes você já tem um teclado, mouse, você pode usar no seu PC Gamer sem problema Mas eu vou dar dicas aqui de teclados e mouse gamers E também turma, não se preocupe em montar o computador de uma vez só Vocês podem ir juntando dinheiro ou comprando peça por peça até completar o PC Gamer de vocês Que realmente está muito caro os PC Gamer, está ficando na faixa de 3 mil a 4 mil reais Usando assim, tentando fazer um PC Gamer custo-benefício É muito difícil você conseguir um PC Gamer abaixo de 3 mil, né? Às vezes até consegue, mas é muito difícil usando peças mais usadas, né? Mas enfim, rapaziada, a gente vai aqui montar o nosso PC Gamer O primeiro item aqui que eu separei, pessoal, é esse gabinete gamer aqui da TGT, né? Ele está num preço bem em conta, esse é o preço mais barato que eu encontrei para esse modelo Ele está R$ 239,00, né? É um preço bastante em conta comparado a outras lojas E se você quiser investir um pouco mais no gabinete, galera Tem um outro gabinete que eu gosto muito Que ele também é barato, né? Um pouco mais caro que esse Que é o gabinete gamer da Max Racer, modelo Bunker, né? Deixa eu fechar aqui, ó, essa caixa para vocês verem E ele está na faixa, pessoal, de R$ 523,00 Mas ele é bem bonito também, né? Ele tem um vidro temperado, né? Que dá um diferencial bastante elegante aí para o seu PC Gamer Então está aqui, ele é bem bonito, conforme vocês podem ver Então, pessoal, esse é o gabinete gamer que eu vou separar aqui para o nosso PC Gamer O próximo item, pessoal, que a gente vai estar olhando aqui Vai ser o processador Então, para esse PC Gamer, galera Eu escolhi o processador da AMD, o Ryzen 5 1600 Ele opera em 3.2 GHz E é um processador, pessoal, que ele não é o melhor, né? Mas ele aguenta jogos como GTA, por exemplo, né? Você pode estar jogando Free Fire também, sem gargalar Então, turma, o preço dele aí vai ficar em R$ 769,00, né? Que ainda assim é um preço em conta, né? Vocês conseguem aí pegar, estar pegando esse processador E se você, pessoal, se você quiser estar investindo um pouco mais Eu recomendo também pegar o processador Deixa eu só fechar esse app aqui, que eu uso para comparar os preços, né? Deixa eu só fechar aqui Se você puder estar investindo um pouco mais no processador Eu vou recomendar o processador da AMD O Ryzen também, 5 Mas o 3.600, né? O hexa-core a 3.6 GHz Ele está saindo na faixa de R$ 1.479,00 Ele é um pouco, na verdade, um pouco mais caro Mas ele é um pouco mais parrudo também Se você puder estar investindo Quiser estar investindo mais no processador Eu recomendo esse processador aqui da Ryzen Agora, turma, vamos estar selecionando a placa-mãe do nosso PC Gamer, né? Para a placa-mãe, galera Eu selecionei a placa AB350AM, né? Da Gigabyte aqui Ela está saindo por R$ 599,00 É uma placa bastante em conta, né? Que a gente vai poder estar utilizando aí no nosso PC Gamer Alternativamente, pessoal Eu selecionei também, ó Lembrando, galera Que esses são os menores preços que eu achei de cada componente Então, na data que eu estou gravando esse vídeo Mais ou menos na metade de 2021, em julho Esse é o menor preço que eu estou achando para esses componentes Pode ser que eles sofram variações Tanto para cima quanto para baixo A outra placa que eu selecionei também, turma É essa placa aqui, ó Da ASUS Mas só que essa placa é a B450M, né? Que também é uma placa aí que eu quis deixar como alternativa Que vocês podem estar utilizando E o preço dela está bastante semelhante ao da AB350, né? Ela está saindo aqui por volta de 599 a vista Então é uma placa aí que compensa aí para o nosso PC Gamer, né? Lembrando que a gente está montando um PC Gamer custo-benefício E isso aqui é uma placa acessível para a gente estar comprando Embora esteja um pouco cara também Agora, turma Para a placa de vídeo Eu vou estar selecionando a placa da AMD A RX 550 com 2 GB DDR5, né? Então, turma, essa é uma placa de entrada Mas ela consegue aguentar o tranco, né? Vai conseguir rodar aí Alguns jogos aí de nova geração Como GTA, né? E alguns outros jogos Se você puder estar investindo um pouco mais Aqui ela está saindo a R$ 1.055 na Pichal Esse é o menor preço que eu encontrei aqui para essa placa Se você puder estar investindo um pouco mais Pega uma AMD RX 550B mais de 4 GB, né? Aqui eu vi o preço na Americanas Está um pouco salgado, né? Aqui o preço está Na Americanas A de 4 GB está saindo a R$ 2.839 É um absurdo, né, galera? Mas Se esse preço aqui baixar Eu recomendo vocês pegarem uma de 4 GB também Caso contrário Vocês podem estar pegando aqui Como uma placa de entrada mesmo Uma RX de 2 GB Para o cooler do nosso PC Gamer, galera Eu separei o cooler da H-Max 400, né? É um cooler muito bom Que eu sempre gosto de estar comprando E aqui ele está saindo por R$ 121 O preço está bastante em conta Aqui na tela baixa Com o cooler da H-Max Para a memória RAM, galera Eu vou estar pegando um pente de 8 GB, né? De DDR4 A 3.000 MHz Vocês podem estar pegando um pente, galera Mas se vocês quiserem dar um upgrade Podem estar pegando mais um pente Completando 16 GB de memória aí Para vocês Mas 8 GB já é o suficiente Para o nosso PC Gamer E aqui, galera A memória está saindo a R$ 259 Para armazenamento, pessoal A gente vai estar optando Por velocidade em prol de capacidade Então a gente vai estar pegando Um cartão SSD Aqui eu peguei esse aqui da Pichal, né? Ele está saindo 217 256 GB, né? Então a gente vai ter mais velocidade aí De carregamento aí Para os nossos jogos, né? Mas vocês podem estar Usando como alternativa um HD também Mas eu recomendo pegar um SSD Porque os jogos aí de nova geração, né? Eles tendem a usar Mais... Estarem mais aptos A essa tecnologia de SSD Do que de HD Para a fonte, turma Eu vou estar pegando essa fonte aí Essa fonte aí da Gigabyte, né? De 450 Watts, né? Ela está saindo aqui Num preço de R$ 279 Então está até em conta aqui E vai ser suficiente Para o nosso PC Gamer Para o mouse, turma Eu vou estar pegando esse mouse aí Da Pichal RGB Ele é bem bonito Para vocês verem Tem até o detalhe aqui Da Pichal também E ele está saindo R$ 89 E como teclado gamer Eu também vou estar pegando Um teclado gamer da Pichal O Rainbow, né? Saindo a R$ 119 Só esperar carregar aqui Bem bonito também, né, turma? Então esse foi o nosso vídeo, galera Se vocês tiveram alguma dúvida Postem aí nos comentários Se tiver sugestão de outras peças aí Que vocês queiram montar o PC Gamer Deixa aí nos comentários também Muito obrigado você que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau